O que é isso, hein? Escuta o hit do Brasil! Vai, meu Duduzinho! Aí, ó! Hoje eu vou ser o seu tarado, vou ser seu safadão Vou te levar pro meu quarto e bota com pressão Fiz dieta, tô malhado, vou te dar um vá-pú-vá-pú-vá Empinando a bunda, vou pegar você de quatro, sua safada Mais um, Brasil, hein? Olha a versão aí, ó! PH do Paredão Alô, minha barra! Onde eu vou ser o seu tarado, vou ser seu safadão Vou te levar pro meu quarto e bota com pressão Fiz dieta, tô malhado, vou te dar um vá-pú-vá-pú-vá Empinando a bunda, vou pegar você de quatro, sua safada É o quê? É o quê? Estou! Estou! Alô, Wesley, CD, tamo junto! Do, 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 do! Alô, você, até, cê, dê! Fizeram o cariri Explodiu o Brasil É pra tocar, porra ou menino? Chama! Avisa aí, viu? Que a fuleiragem hoje é no meu flat Pra mal amassar E hoje tem piseira e farra com as bandida É cachaça e paredão até amanhecer o dia Já vai se preparando, desmantelou da formada Eu quero todo mundo, bebo e mulher pra todo lado É fuleiragem na banheira, é fuleiragem na piscina Aqui é festa de patrão, pode escolher tua novinha Avisa que eu cheguei, avisa que eu cheguei Putaria, começa agora o meu comando outra vez Vem aqui pro flat Vem aqui pro flat, vem aqui pro flat Que tem mulher pra eu e tu e ainda sobra outra sede Vem aqui pro flat, vem aqui pro flat Tem mulher pra eu e tu e ainda sobra outra sede Solta no rio que eu tô no pasto Eu tô laçando é tudo, menino Vem aqui pro flat Vem aqui pro flat E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri